Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra vocês que estão chegando agora, que não me conhecem, né? Meu nome é Lúcia Lara Raposo, sejam todos bem-vindos. Gente, a minha casa tá uma bagunça, né? A minha casa, gente, tá poeira, estou em reforma, por isso que eu dou uma sumida, né? Eu estou bem, é a bagunça mesmo que tá a minha casa. Gente, aqui tá uma loucura, uma loucura total. Mas hoje, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês rapidinho, tá? Porque, gente, tá sem, tá sem assim. Eu tô sem espaço até pra gravar, viu? Vou falar sério com vocês, ó. Só um pouquinho aqui, ó, como que tá meu quarto, gente. Olha isso aqui. Estou fazendo uma reforma, ó. Então, aqui tem muita coisa pra organizar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, como vai ficar legal. Tudo depois de prontinho. Amanhã é sábado, né? Esse vídeo. Eu tô gravando hoje, sexta-feira. Mas amanhã é sábado, o pedreiro vai vir aqui. Tem parede pra abrir, porta pra abrir, porta pra fechar. Então, tá uma confusão aqui. Mas eu vou fazer um vídeo hoje de decoração, uma plantinha. Gente, não reparem, tá? Tá uma zona. Pensei numa bagunça total. É isso mesmo, tá uma bagunça aqui. Bom, eu já mostrei pra vocês, já fiz um vídeo. É, gente, eu tô até com vergonha da bagunça que tá aqui. Bom, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês os meus antúlios, né? Olha só. Que eu replantei não, né? Ó, eles estão na água, né? Ó. E aí já tá precisando reformar. Gente, dá flor direto, tá? Se você nunca fez, ó, façam, tá? Olha, pedra e água. Pouquinha água, tá? E vocês vão completando. Eles gostam muito, gente. Olha aqui, dá flor direto. Olha isso aqui, gente. Ó, tá? Então tá na hora de lavar as folhas, reformar, limpar, né? E aí eu vou fazer mais um. Olha só. Vou fazer mais um aqui, ó. Neste vaso lindo. Só que hoje, gente, hoje eu não vou fazer com antúlio, não, tá? Eu vou fazer com essa plantinha linda aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Linda, né? Olha isso aqui. Muito fofa. Olha, ela já tá maior. Comprei ela nesse potinho. Falaram pra mim que era um mini elírio, né? Gente, de mini eu acho que não tem nada. Olha o tamanho que essa folha já está, tá vendo? Tá nesse potinho. Então já tem um tempão que ela está aqui. Tá até bonitinha, né, gente? Mas olha aqui, o potinho tá pequeno. Se ela fosse mini, vocês concordam comigo? Que ela estaria pequena. Não estaria com esse folhão? Pois é. Sabe aquele negócio que quando você vai comprar, as pessoas falam que é mini? Ai, gente, eu já tive muito problema com isso. Não sei se vocês lembram, quando eu comprei as suculentas coloridas, eu achei que era suculenta colorida. Hum, paguei mó mico aqui no YouTube, né? Porque de suculenta colorida não tinha nada. Elas foram pintadas. Fiquei até com vergonha, gente. E agora esse mini antúrio, que não é mini antúrio, porque essa folha já está grande, né? Então eu vou plantar ele aqui, ó. Tá? Vou plantar não, né? Eu vou colocar ele aqui na água. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ficar bem bacana. Pra decoração, pra colocar lá no banheiro. Aí essas aqui eu vou lavar. Essas, né? Vou lavar elas, né? E vou deixá-las no outro lugarzinho, dentro de casa, tá, gente? Que essas plantinhas na água, elas gostam de ficar aqui, ó. Dentro de casa, tá? Então é planta pra você ter aí no seu apartamento, tá, gente? E essa aqui também, ó, pra você ter no seu apartamento também, tá? Você não tem espaço, você não tem uma área. Então você vai colocar no seu apartamento, na sua sala. De preferência no banheiro, tá? Que elas gostam demais. Mas pode ir pra uma sala, em outro lugar. Então, eu já separei aqui, ó, algumas pedras que eu vou estar usando, tá? Então eu vou usar a gila expandida. Eu vou usar essas pedrinhas e água. Só isso que eu vou usar, tá, gente? Então eu vou arrumar um cantinho aqui pra eu pôr meu celular, que eu tô gravando no celular. E vamos começar, gente! Bom, então nós vamos começar com este vaso aqui, tá? Gente, eu não sei se tá bom, se tá claro, se tá escuro, que pra mim tá clarinho, né? Não sei aí pra vocês como que vai ficar. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essas pedras aqui, ó, brancas, né? Então, eu já lavei o vaso. Então nós vamos colocar aqui, ó, as pedras, ó. Porque a plantinha, gente, a plantinha é pequena, né? Então nós vamos ter que fazer aqui um jeito aqui pra ela ficar mais alta, né? Porque senão ela vai afundar na água. Vocês concordam? Então a gente vai colocar essas pedras. Vamos colocar a gila expandida. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem. Eu já lavei as pedrinhas, né? Ó, vão colocando aqui pra ficar bem bonitinho. Gente, eu tô cheio de planta pra reformar, o pídeo é pra cuidar. Muita coisinha pra mostrar pra vocês, né? Mas tem que ter um pouquinho de paciência comigo, tá, gente? Tem um monte de... Já fiz uns vídeos, tem que editar. Mas o tempo tá pouco. Bom, então eu coloquei essa quantidade aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar ela daqui, né? Deixa eu chegar pra cá, né, gente? Vamos tirar ela daqui, ó. E tirar ela da terra, né? Porque ela não vai poder ficar na terra. Então eu vou pegar aqui... Deixa eu tirar essas pedrinhas aqui. Vou pôr essa aqui, gente, pra não fazer bagunça aqui na minha pia, né? Ó, então nós vamos pôr um saquinho aqui, pra gente não fazer bagunça. Então vamos tirar ela. Tadinha, gente. Olha só o tamanho do potinho. Só que eu acho que não é mini não, gente. Porque olha o tamanho dessa folha. Ah, eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? Complicado, né? Hoje em dia, né? As pessoas é... Querem ganhar dinheiro, assim, sabe? As custas mesmo das pessoas. E as pessoas hoje em dia... É muito complicado, né? Bom, tirei um pouco. Eu vou passar uma água nela aqui, gente. Não vai dar pra vocês verem, mas eu não vou mexer na minha máquina, na minha câmera, celular, não. Porque senão vai atrapalhar tudo. Vou tirar assim a terra, gente. Eu vou tirar na terra aqui, tá? Ó. Lavando aqui. Vou deixar só na raiz. Ó. Tô tirando toda a terra, gente. Olha só, ó. Ó. Aqui tá mais na raiz mesmo, tá? Essa terra, com essa aguinha, eu jogo nas minhas plantas, tá, gente? Ó. Bom. Olha só. Lavei ela aqui agora. Ó. Ficou esse... 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 Ficou esse maranhado aqui de... De raiz. E lá no meio tem um pouquinho... De... De casca. Então, não tem problema, né? Então, eu vou só dar uma limpadinha nela aqui, ó. Eu já até tinha já tirado umas folhinhas velhas. Mas, acaba ainda ficando algumas, né? Ai, gente. É bom demais, viu? E outra coisa, né? Vocês não podem esquecer jamais. Vocês nunca vão colocar muita água, tá? Por causa da dengue. Então, vocês vão colocar uma quantidade de água. Ó. Eu vou abrir ela assim um pouquinho. Ó, gente. Eu tô tirando essas folhinhas velhas aqui, ó. Né? Porque tem umas folhinhas velhas. Por quê? Tava batendo sol nela, gente. Ó. Ok? Ó. Olha como que ela está bonitinha. Deixa eu tirar esse sapinho daqui. Bom. Então, agora nós vamos colocá-la aqui. Vamos ver aqui. Ó. Vai dar certinho, gente. Tá vendo? Ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês direitinho. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem. Ó. Vendo ela aqui, ó. Então, agora eu vou colocar mais um pouquinho de argila expandida. Né? A argila expandida serve pra ajudar a refrescar a planta. Né? Porque se a planta ficar sem nada por cima, ela não vai refrescar, né? Ó. Ai, eu quero comprar areia branca pra colocar nelas também depois, gente. Acho que vai ficar bem legal, né? O que que acontece? Quando a argila... O que que acontece? Vocês vão ver. Quando a argila estiver seca, né? É porque tá precisando de água. Quando vocês verem que a argila tá molhada, não precisa de água, tá? Vamos colocar a água nela, gente. Já peguei aqui um vitrinho. Vamos colocar a água. Ó. Então, a gente agora vai colocar... Bom, tá sujo, gente. Porque vai abaixar, né? Então, nós vamos ter que esperar abaixar essa água aqui, ó. Pra não ficar suja, né? Ó. Porque como ainda tinha alguns cisquinhos, né? Então, fica um pouco sujo, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho até abaixar pra mostrar pra vocês. Deixa eu passar um paninho aqui. Eu vou mostrar pra vocês a primeira diferença, ó. Aqui ela tá molhadinha, ó. Tá dando pra vocês verem que a argila aqui, ó. Tá bem úmida. Agora eu vou mostrar uma que tá seca, né? Que eu não reguei esses dias. Justamente pra mostrar pra vocês. Olha só. A argila está seca. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então, aqui, o que que tá mostrando aqui? Que ela está sem água, né, gente? Porque eu coloco pouca água, né? Então, aqui ela tá sem água. Olha a diferença. Ó, dá uma olhada com a seca. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu chegar mais perto. Ó. Essa tá seca e essa tá úmida. Bom, então, agora eu vou fazer a manutenção nas outras. E vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a manutenção delas, né? Bom, gente, olha só. Eu tiro ela daqui, né? Ó. Tá vendo? Eu tiro ela daqui, ó. Vou lavar ela, tá? Vou lavar as folhas. Vou passar uma água nesse vidro, ó. Que ele tá bem, 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 bem sujinho. Sujo que eu falo, gente. Gente, é sujo de poeira mesmo, tá? Essas coisinhas. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Pra ver se vai dar pra vocês verem, tá? Ó. Então, a gente vai lavar aqui. Gente, eu vou morar agora só nessa parte aqui de cima, aqui na cobertura. Por isso que eu estou fazendo umas reformas. Porque meu filho vai morar na parte de baixo, tá? Então, por isso da bagunça. Tem caixa, tem... Gente, tem coisa que a roda pra todo lado. Bom, olha só que maravilha. Maravilha, eu lavei. Só que eu vou ter que tirar um pouco, né? Senão, não tem como eu colocar ela aqui de volta. Gente, outra coisa. Esse vidro aqui é uma casca de ovo, tá? É uma casca de ovo. Então, vocês têm que ter bastante cuidado pra não machucar, pra não cortar as mãos. Tá? Ó. Bom. Dessa vez, eu vou colocar ela um pouquinho mais funda, tá? Pra ela sugar mais a água. Mas antes disso, né? Nós já vamos, ó. A água tá um pouquinho... Deixa eu pegar esse pão um pouquinho. Já tá virando alambanço aqui. A água tá fresquinha. Olha que delícia. Tem umas florzinhas aqui que já tá feia. E a gente tira, tá? É bom fazer isso de vez em quando, tá, gente? Ai, eu não peguei a tesoura. Deixa eu tirar esse galhinho aqui. Olha que gracinha, gente. É muito prático pra você que mora em apartamento, né? Você tem uma plantinha assim em casa. Uma não. Você pode ter muitas, né? Muitas. Olha que linda. Olha aqui. Então, agora a gente coloca ela aqui dentro, de volta. Tá? Ó. E vamos pôr as pedrinhas novamente. A gente já passamos uma água nas pedrinhas, né? Ó. Então, a gente vem. Então, vocês já sabem, né? Como vocês vão ver, que tá seco pela argila expandida. Porque essa pedrinha branca, gente, não dá pra você ver quando tá seca ou úmida. Né? Não dá. Mas a argila expandida, dá pra ver. A tonalidade dela fica diferente. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Né? Vamos completando aqui de volta. Nossa, elas gostaram demais de ficar no banheiro. Viu? Viu? Isso aqui, ó. A pessoa não tem tempo de cuidar de planta, né? Não tem tempo pra ficar regando a planta. Então, faz assim. Né? Ó. Aí, por isso que eu coloco a argila expandida, tá? Porque depois eu sei. Porque eu não vou encher de água, né, gente? Não pode, né? Não pode colocar muita água, né? Ó. Pronto. Agora eu vou colocar água pra vocês verem, tá? Ó. Bem fresquinha, né, gente? Ó. Fica sujo mesmo, ó. Quando você coloca água, tá vendo? Mas depois a água vai abaixar. Eu vou deixar essa quantidade de água aqui, né? Porque tá muito seco o tempo. Muito, muito seco mesmo. Olha que linda, gente. Olha que gracinha. Eu quero comprar mais, gente. Eu quero comprar mais. Bom, as outras eu também vou reformar. Mas eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou dar uma pausa e mostrar. E mostrar aqui pra vocês. Ai, gente, que bagunça que eu fiz aqui. Pera aí. Deixa eu lavar esse pano aqui. Pra dar uma enxugadinha aqui de novo. Olha aqui, gente. Ó. Vocês viram, né? Vocês lembram quando eu mostrei pra vocês? O álcool com a casca da laranja. Então eu uso bastante, gente. Muito bom. Quem aí fez, gente? Quem que fez essa misturinha? Pra usar. Olha. Vocês limpam a pia que fica maravilhoso. Fica um cheirinho bom. Não estraga. Bom. Eu vou... Eu fiz essa, né? Reformei essa. E agora eu vou mostrar outra pra vocês como tá linda. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu não sei gravar com o celular, não. Eu sempre gravo com a minha câmera, né? Só que a minha câmera, gente. Eu não sei... Eu sei onde que tá a câmera, mas eu não sei... Deixa eu pegar aqui o meu celular. Que confusão que eu tô fazendo hoje, hein? Eu não sei... Eu sei onde que tá a minha câmera de gravar, né, gente? Mas eu não sei onde que tá o cabo. E meu notebook também já tá guardado ali na bagunça ali. Então, eu não sei, gente, gravar muito bem com o celular. Então eu não sei se vai ficar bom, tá? Mas aqui, ó... Vou mostrar pra vocês agora, ó. Olha só, gente. Aqui, ó. A água já tá baixando, né? Daqui a pouco essa água vai ficar limpinha. E olha só. Então eu fiz a camada com pedra. A camada com argila expandida. Vocês estão vendo que ela tá marronzinha? Porque ela tá úmida. Ó. Quando ela ficar seca, ela vai mudar essa cor. Então vocês vão ver que tá precisando de água. Essa água, gente, eu vou deixar baixar bem, tá? Baixar bem. Não deixo até aqui pra... Por causa do mosquito adenque. E olha que lindo, gente, que ela ficou aqui. Olha só de longe, ó. Olha que linda. Não ficou linda, gente? Olha aqui. Ela tá... Deixa eu tirar essa aqui, tá atrapalhando. Ai, gente, hoje eu tô toda... Olha, gente. Olha aqui. Eu vou pôr ela ali na mesa pra vocês verem, né? Porque aqui tá ruim pra ver. Nossa Senhora. Só eu mesmo, né? Olha, gente. Essa aqui eu acabei de reformar agora. Ó. Olha que gracinha. Ó. Tá muito bonitinha, né? Ó. Agora tem mais duas aqui, ó, pra reformar, né? Que é essa que tá no copinho. Essa vermelha. E essa maior aqui, ó. Que tem essas flores verdeadas. Gente, ela parece até de plástico, viu? Mas não é, não. Ó. Parece até plástico. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar um cantinho aqui. Deixa eu arrumar. Gente, eu tô grudando de calor. Calor demais aqui, gente. Do céu. Eu vou arrumar aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Que eu tô arrumando aqui um cantinho pra vocês verem ela. Pera aí. Bom, gente. Olha só. Eu arrumei um cantinho aqui pra colocar elas pra vocês verem. Ó. Então, essa foi a que eu reformei. Né? Olha só que linda. Ó. E essa foi agora que eu fiz esse arranjo aqui, ó. Esse arranjo delicado, lindo. Gente, a água tá suja, mas depois ela vai baixar, tá? Senão vocês daqui a pouco, vocês vão falar que o celular é pó que eu tô colocando na água suja. Vocês viram que eu coloquei água limpa, né? E olha só que linda, tá? Olha, parece que quando você... Ah, você arruma sua plantinha. Faz um arranjo. Faz um arranjo. Parece que dá vida na planta, né? Olha só. Ficou bonitinho, né, gente? Ó. Olha só que gracinha, gente. Né? O que vocês acharam? Gostaram desse arranjo que eu fiz natural? Então. Esse arranjo ficou bem bonitinho, né? Que tal você fazer um arranjo aí na sua casa hoje? Hã? Hoje, quer dizer, hoje é sexta. Vocês vão ver o vídeo sábado, né? Quem sabe você não anima. Faz uma decoração aí bacana, assim, ó. Com um arranjo assim bonitinho aí na sua casa. Hein, gente? Faz sim. Fica tão legal, ó. Aí vocês fazem um com antúrio. Faz um assim também, com esse ficus. Ó. Ai, gente. Nem ficus não. Coliro da paz. Fazem aí e me contem, tá, gente? Eu vou adorar saber. Bom. Beijinhos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Hoje esse vídeo foi bem, bem assim, né? Bem. Mas é... Fazer o quê, né, gente? Tô gravando com o celular. Aqui é uma zona de bagunça. Gente, só pra vocês terem uma ideia, tá? Ó. Olha aqui como que tá a minha casa. Olha. Sacola, saco. Ó. Olha tanto de caixa. Sem comentários. Mas na hora de te ver tudo arrumadinho, bonitinho, Eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Muita luz, muita paz a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que seja logo em breve, tá? Tchau.